Eu sou Fernando Diniz, prefeito municipal de Caçapava. Estou aqui hoje para abordar o tema turismo. Como todos sabemos, o turismo é uma atividade econômica que gera renda e emprego com muita eficiência. Por isso, incentivar as atividades turísticas no município é de fundamental importância. Então, nós temos procurado, com as nossas festas tradicionais, principalmente a festa de São João de Caçapava, com a recuperação de prédios antigos, tenho certeza que, com esse incremento da atividade turística, todos do município se beneficiarão, porque nós vamos gerar emprego, preparando pessoas para trabalhar em pousadas, por exemplo, em hotéis, capacitar as pessoas em serviços não muito complexos, que é exigido pela atividade turística, dentro da gastronomia, dentro dos roteiros de guias turísticos. Então, abre-se uma gama de possibilidades para o incremento dessa atividade. É o que estamos procurando fazer com a revitalização dos prédios antigos da cidade e melhorando os aspectos físicos da própria cidade, no Natal, por exemplo, com uma iluminação melhor, com enfeites mais bonitos, atraindo as pessoas de fora para o nosso município. Tenho certeza que isso vai favorecer muito Caçapava e as pessoas ficarão muito felizes em visitar a nossa cidade.